Vou mostrar para vocês aqui no sertão como identificar o ninho da coruja. O pessoal fala que é bicho de azar, que se cantar em cima do teado traz morte para a família. Tudo conversa fiada. Ela come besorro, come os insetos. É uma beleza. Vou mostrar para vocês. Vem comigo. Olha o cantar dela aí. Olha que beleza. Amiguinha da natureza. Por que eu sei que é o ninho da coruja? Depois de andar bastante, chegamos lá. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui tem a casquinha do besouro que atrai para o ciotinho. Aqui ela traz os insetos. E aqui nesse buraco, seis sois sem sorte aqui que não saiu. Mas nós já vimos aqui, saí aqui os três ciotinhos dela aqui, da coruja. E ela fica de guardiã aqui em volta do ninho. E escolheu um lugar muito bom aqui. Então peço para vocês, não destrói ninho de coruja. Não mata coruja, que não é bicho de azar não. Isso é tudo lenda. É tudo mito. A coruja, ela ajuda a fazer limpeza aí, ó. Ela come até alguns ratos pequenos. E está aqui com os três ciotinhos, está aqui, ó. Mas agora vocês não foram de sorte de ver. Escreve aí para quem gostou, escreve aí. E deixa o like para nós, para nós fortalecer esse canal. Nós vamos continuar mostrando para vocês os bichos. Mostrando as coisas do sertão. Obrigado!